Vamos lá time, o policial mal arrivado, o policial do mal, o policial do timoso, vamos começar Tá, tá o jogo é baixo, rapidão vamos arrumar aqui, não, vambora, e, o que que é isso aqui? Ah uma chave, informações, você acabou de pegar um item, use-o para desbloquear e escapar da casa mal assombrada Mal assombrada, pressione a tecla Q para soltar um item, eu posso ter mais, tapete mano, tapete mano, que barulhento Cara mano, para todo, nossa, feche, morri, foi mal time, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Tá, tá, claramente é um banheiro normal, tá, aquela é a porta da saída né, provavelmente Uma lanterna, eu posso pegar esse carro sem perder as coisas? Não sei Use a lanterna para olhar em locais escuros e localizar objetos, pressione F da tecla para alternar a intensidade da luz, vou deixar médio, tá tábuas, legal Meu Deus, fez barulho, cadê mano, cadê, ele não escutou? Mano, acho que ele não escutou Um helicóptero? É Grame 3 time, é Grame 3 cara, oxê É o 2, desculpa gente, foi mal, é o 2 Ai, não, 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 não Meu Deus, Tinhou, sai Não, não, não Pula, pula, como é que ele pula? Para com isso, para com isso, sai Ah, eu não vou porque ia, nossa senhor para não fechar a minha cara meu deus do céu com essa bugada como é que eu me escondo nesse jogo opa ai para sai de mim moleque ele não abaixa né mentira que ele abaixa mano cara ele não sai cara ele não sai toma cara eu não entendi onde que eu me escondo nesse jogo quando ele me encontra o que eu faço perco cara mano a não 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 vou ganhar de novo ai cara não é possível mano como que eu me escondo aonde que eu me escondo jogo que grane é esse não não é grane não mano é o irmão dela vai é o irmão que é policial e é maluco também oi essa pai podia dar uma panela né dá um panele né dá um pai ó na cabeça assim né a pera preciso de um balde com água a gasolina é para o avião tá eu vou deixar aqui vai fazer barulho a vó mano vai para lá mano larga esse negócio com cuidado desse jeito ele não vai conseguir fugir caramba mano não conhece o conceito de gravidade não cara calma que o tio moço vai vir não é impossível que ele não escutou aquela paulada ó tinha vindo tinha vindo olha que ele foi o que que tem aqui vamos ver ah não sei eu já sei o lugar para esconder caramba que domitivo ai tá vambora eu preciso de uma chave da estante a pé de cabra para soltar as tábuas o que que eu preciso aqui chave da chave de helicóptero eu preciso do que mais onde que eu tô aqui não aqui cadê a gasota eu preciso de um funil a que funil de rapaz mano não cara tá com um maluco atrás dele olha a situação que irritar ele vai não eu preciso de um funil vai que eu despejo um pouco para fora ah vá para lá larga a mão de preto pega essa chave morri oi querido oi querido oi correm oi 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 tá agora 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 está mais ou menos entendendo Tá, Timê? Dá pra sair já? Onde que ele deixou a chave? Onde que era mesmo a chave? Aqui, né? Oi? Ai! Não fecha na sua cara! Mano, esse cara tem um prazer de fechar a porta na cara dele. Ele vai morrer desse jeito. Tá, livro secreto. Será que esse cara é um fantasma mesmo? Porque o jogo falou, né? Que a casa é mal assombrada. Será que eu consigo me proteger do cara com um livro fantasma? Um livro fantasma com um livro secreto? Ué, eu dou nele com isso aqui, João? O que eu faço? Legal. Pô, da hora que eu não consigo soltar os itens nesse jogo sem fazer barulho. Olha o que eu vou fazer. Olha a estratégia, Tim. Eu fiz barulho lá. Pra ele ir pra lá. E aí eu vou por aqui e vou subir. A estratégia... Ai, não deu certo. Eu preciso de um martelo, um machado pra quebrar. Mano, é um pé de cabra, só c... Para de ser jumenta! Vai, a giradinha. É a giradinha. É a giradinha. Tomara que ele não vá pra a gente. Gol, 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 gol. Ou ele vai mais rápido de lado. Ih, aqui nos jogos... Ele vai bem mais rápido de lado. Tá bom. Vambora. Eu pensei que o pé de cabra ia soltar o... A sábua. Mas ele não solta. Por quê? Porque o Pucu não sabe usar o pé de cabra. O que serve o pé de cabra, então? Aqui? Será alguma coisa com o pé de cabra? Não, né? O que que tem? Oh, tem alguma coisa aqui embaixo. Opa! Opa, opa, opa. Vambora. É que eu tinha morrido. Abra caminho através de túneis e aberturas. Precisa de uma pá. Tá bom. O que é isso aqui? Uma vela. Ah, um livro secreto! Tá bom. É pra colocar aqui, mano. 100%. 100% que a gente põe um livro secreto aqui. O que que é isso aqui? Pra pá? É pra pá. A pá, tá bom. A pá a gente usa aqui. Tá, precisa de uma chave de fenda. Clássico. O que mais a gente tem aqui? O que tem pra baixo? Eita. Ai, que susto! O escorpião me matou. Ah, então tá. Espera, mas eu tenho um livro agora. Ué, tá conectado com a caixa de energia. Talvez eu devia se verificar. Ah, fica aqui. Você é inútil. Hum, que que... Uh, machadão. Isso aqui era útil, hein? Vai dar minha lanterna. Deixa eu ver. Não, não, não! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Vou pegar esse machado aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar uma trolhada no besouro. Besouro? Besouro. No treco lá. Manchete de helicóptero. Tá. Acho que aqui vai dar. Ah. Opa! Ah! Uh, 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 uh! Ah, mano. Não dá. Não dá, assim. Como é que eu vou pegar de volta a lanterna, mano? Eu preciso dela. Ah, uh, 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 uh. Eu tô querendo... Eu vou platinar o jogo, tá, mano? E platinar tem uma conquista ali que é perder, tá bom? Aham. Sei. Beleza. Vamos lá. Tudo calculado. Tá, a gente tem que estourar um pouco mais aqui agora. É, vamos lá. Ele falou o machado ali ou ele falou o martelo? Pô, mano, o cara tem uma havaiana. Machado! Tá, já sei onde tá o machado. Machado. O time era machadão. Tá lá no... Lá embaixo. Zero, um, trinta. É o código da porta, né, parece? Será que você anda agachadinho? Ele não faz barulho? Puta, eu preciso esconder aqui. Só que não dá pra ver por fora, né? Mas tá, é bom saber. Tá, vamos lá de novo. Nada, 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 nada. Máquina de sol. Solta! Nada a ver, mano. Isso aqui é máquina de pintar. Que máquina de sol. O que é? Vamos fazer com essa bodega? Eu vou colocar aqui. O que é isso aqui? A pá, né? Ah, eu vou pegar. Vou pegar. É porque eu preciso ir lá pra baixo. Yes! Tá vendo o armário? Armário? Qual? Eu vou deixar as coisas aqui. Olá! 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 Que grato! Misericórdia! Toma! Ah! Funil! Helicóptero! Legal! Vamos saber! Burro! 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 Preciso de uma... Ah! A chave do armário! Ah! Não faz sentido! Pistola! Não fez barulho! Não faz barulho! Beleza! Toma! Não funcionou! Será que é pro escorpião o time? Ele é um fantasma! Não funciona uma arma nele! Foi bem burro, né? É! Realmente! Show! Nossa! Eu não vi ele vindo! Nossa! Eu juro! Mano! Eu olhei pra porta! Eu jurava que ela tava fechada! Eu achei que ele não tava lá! Vou pegar o funil! Tá! Sete! Mano! Eu tinha dez! Eu tinha dez! Como que eu tenho com sete agora? Eu gastei três tiros! Vem cá! Os corpos iam zerar! Cadê? Ué! Eu não vou! Ah-ah! Ele tá atrás dessa porta! Eu vou tomar na cara! Para com isso! Não é legal! Morreu? Não sei! Não posso subir nisso? Pode sim! É só você esticar! Mano! Esse cara não quer fugir! Essa é a verdade, tá time? Eu vou falar tudo! Essa é a verdade! Cabe do helicóptero! Morri! 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 Corre que nem gente! Corre que nem gente! Mano! Esse cara não é possível! Não é possível! Ele tá preso por... Ele é... Não vou falar! Cadê minha lanterna? Ih mano! Agora mudou os itens do lugar tudo! Agora eu perdi time! Agora eu perdi! Agora é geral! Perdi tudo! Perdi a vida! O que é isso aqui? Pé de cabra! Eu não sei para que serve! Não vou pegar! Beleza! O que temos aqui agora? Lanterna! Obrigado! Tá! Lanterna! Pé de cabra! Ótimo! Eu vou fazer o seguinte! Ah tá! O negocinho tá aqui do lado já! Eu vou tacar! Isso aqui! Correr! Por favor! Deu tempo! Tá! Deu tempo! Deu tempo! Tá bom! Ótimo! GG! Tá! Agora eu vou usar a pá aqui! Chave da estante! Ah mudou de coisa mesmo! E eu vou poder pegar a chave de fenda e já abrir a caixa de eletricidade! Vamos lá! Estamos raciocinando já time! Estamos usando a cabeça! Não é qualquer pessoa que pensa nisso não! É quase todo mundo! Mas não é qualquer pessoa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu quero pegar a pistola logo pra poder matar o Scorpion! Ah! 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 O que é que eu faço com isso? Mano! Ele tá todo lugar! Eu não consigo nem subir a escada! Ah mano! Sai daqui mano! É possível esse cara! Não dá! Assim não dá! O que é isso aqui? Peça! Chave do helicóptero! Eu vou deixar por enquanto aqui esse item! Porque a escada fica ali pra baixo né! É no... No birigo décola da parafuseta! Como isso? É que se eu ficar aqui atrás ele me vê? Não! Ele tem que me ver né! Não é possível! O que temos aqui? O que é que isso fez? Oi querido! Você me vê daqui? Não né! Tá! Calma! Deixa eu fazer um teste agora! Agora eu vou fazer o teste! Tá longe! Tá longe! Eu tenho 10 tiros! Cadê ele? O barulho aqui não conta? Será? Nessa... Nesse quarto? Mano! Eu acho que o barulho nesse quarto não conta! Ah! Ah! Não é... Mano! Eu vou comer o microfone! Que nojo! Vem cá! Pé! Pé! Agora pé! Lixo! 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 Cadê essa turana? Fona! O que é isso aqui? Gasosa! Tá! O que mais? Livro secreto! Legal! Pedaço da escada! É aqui que vai ser! Ele vai vir né! Eu conheço! Eu tô começando a sacar o seu jeitinho! Eu tô começando a sacar a sua malemolência! Vou cair! Bah! É... Deixa eu pensar! Vamos lá! Pensa agora! O que é que eu tenho que fazer? Eu queria mesmo é sair pelo helicóptero! Aí... Eu tenho a maneta do helicóptero! Tá lá embaixo no... Treco né! Aqui! Ele morreu o time! Ele morreu né! Ah tá! Gasosa! Usa gasosa! Ok! Ah! Não! Ah! Nossa! Vou tentar dar uma olhada nele! Nossa! Se não der certo eu vou fazer curingar! Eu vou curingar! Eu vou curingar! Eu vou curingar! Ah! Meu Deus do céu! Não é possível! Não! Não troca! Meu Deus cara! Nossa Senhora! Calma! Ok! Forte! Forte! Corre! Uau! Uau! Calma! Vai subir? Vai descer! Subiu! Tá! Onde que tava a maneta? Tá aqui? Não! Esse é um pedaço da escada! Até que é útil também! Dá pra subir agora? Precisa de uma máquina de solda pra juntar isso! Ah! E tem um livro também né? Deixa eu pegar daqui também! Dá pra pôr aqui agora? O que que tu faz? O que que isso fez? Inútil! Ah tá! Meu Deus do céu! Ele tava na esquerda também! Não é possível time! O que é isso? Pode? Ah! Lixo! 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 Eu tenho uma pistola aqui! Hã? Quer brincar? Quer brincar? Vem cá! Vambora! Querido! Vem cá! Vem cá! Tio! Cadê você? Tô aqui! Seu lixo! Toma! Larga a mão de você! O que que é isso aqui? Você quer fazer helicóptero? Não quero! Você vê que eu queria na verdade! Vambora! Traga isso aqui aqui! Olá! Querido! Vambora! 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 Meu Deus! Eu gastei uma bala à toa! Vambora! Vambora! Toma! Tá! O que é isso? Chave do porão? Que chave de porão? Não me lembro disso! Vou deixar aqui! Pilantra! Ah! É portão! Não! Não sei ler, Tim! É verdade! Código? Parece que eu preciso de um código pra isso! Onde que tava o código? Opa! Ai meu Deus! Não! Olha aí! Caramba! Tá muito escuro lá fora! Preciso de uma lanterna! Cadê a lanterna que tava na minha mão? Roubou minha lanterna! Pilantra! Ai querido! Ah! Tá já bom! Tá pera! Será que é escapatória já mano? Eu tô escapando já nessa porta? Tem que ser né mano? Se fosse Granny seria! Vai pra embora! Escapei! Escapei! Já ganhei a vida! Beleza! Beleza! Olha! Consegui certinho no tempo que eu achei que ia demorar! Uma hora de gameplay! GG time! Conseguimos! Finalmente! Tê! 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 Tê!